Com as temperaturas cada vez mais altas, o que o gaúcho quer é se refrescar. Nessa época do ano, as praias e os balneários ficam lotados e muita gente aproveita para se divertir na água. O negócio tem que aproveitar um pouco, né? Com esse calor? Com esse calor não tem jeito, chuveirinho, só chuveirinho por enquanto. Tanto fácil o banho é no mar, no rio ou na lagoa. O veranista tem que ficar atento à qualidade da água. O monitoramento é feito pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEPAM, em 90 pontos de 43 municípios gaúchos. O mais recente traz boas notícias. O número de pontos impróprios para o banho caiu de 10 para 4 no estado. Dois balneários ficam em Pelotas, na região sul. Os outros em São Jerônimo e Santa Vitória do Palmar. A classificação é feita através de análise de bactérias, seguindo parâmetros do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Uma sinalização indicando se o local está próprio ou impróprio para banho deve constar em cada um dos pontos monitorados. Os boletins de bauneabilidade são divulgados semanalmente toda sexta-feira. O monitoramento segue até o final de fevereiro. A lista com locais próprios e impróprios para banho está disponível no site e no aplicativo da FEPAM.